Música 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 Vamos brincar, Pérola, bora? Meu Deus do céu, uma barriga não deixa Isso, vai minha filha Levanta minha filha Gente, que preguiça é essa pessoa Que ficar deitada só Tem... Música 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 Olha, dá-me a pata. Muito bem. Dá-me a pata. Muito bem. Dá-me a pata. Toma, olha. Dá-me a pata. Dá-me a pata. Muito bem. Muito bem, amigo. Vamos lá. 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 Vamos lá.